Oi, YouTube! Ui! A pessoa tá desacostumada mesmo. Oi, meus bonitas! Tudo certo? Sim, estou com essa cara assim, semi-coisada. Tem foco? Responda pra mim que tem foco, por favor. Eu fiz essa pele numa live agora lá no Insta. Pensei assim, ai, quero... Vou pro YouTube, vou fazer uma maquiagem, mas já vou começar com a pele meio pronta, vou fazer a pele lá no Insta. Então usei base, usei corretivo LF Pro, usei o 03 nas olheiras e o 02 pra fazer os pontos de luz no centro do rosto e tal, tá? E a sobrancelha também com o lápis da Tracta no marrom claro. O resto tudo eu vou fazer com vocês, pra vocês não ficarem com ciúme da galera lá do Insta, combinado? Eu nem selei minha pele ainda. Vou fazer um pouquinho de contorno. Quando eu digo pouquinho, gente, é pouquinho mesmo, tá? Porque depois eu vou usar blush e aí não vou... Sabe o que eu tenho feito isso aqui? Esqueci de falar pra vocês. Porque eu tenho uma cor... Mulheres. Mulheres que me compreendem. Por favor, comentem aqui embaixo. Sim, Lu, nós somos loucas. Eu tenho esses negócios flácidosinhos, assim, genéticos, cheio da minha mãe, e aí eu dou uma escurecidinha e ele fica um pouquinho mais discreto. Inclusive, teremos maquiagem para pele madura aqui em breve com todos esses truques, Bailu Ferraz. Mas olha só, sem esfumar, como já melhora, sabe? Essa flacidez que eu tenho aqui, ó. Ai, a gente é boba, né? Gente, mas que bom que a gente tenha maquiagem pra fazer isso aqui, ó. Ó, botar as pelancas tudo no lugar. Olha como descretinho, porque eu passei pouquinho mesmo, né? Ele ficou um pouquinho manchado. Eu faço a dobrinha do nariz, gente? Pra quem não me acompanha há muito tempo, né? Não é pra afinar não, tá? É só porque quando a gente passa a base no rosto, a gente fica toda de uma cor só. E aí essa dobrinha que a gente tem do nariz, assim, fica apagada, principalmente na foto. Eu boto um pouquinho de corretivo mais escuro ali, só pra trazer essa sombra de volta. Só pra trazer o desenho natural do nariz de volta, sabe? Ó, como fica bom. Aqui que eu vou ter que dar uma esfumada, porque eu não desci muito com a base. Porque era só para gravar um vídeo pro YouTube, não é mesmo? Então, ó, nessa maquiagem eu usei base, corretivo 0, 2, 0, 3 e 0, 5 pra fazer o contorno, tá? Bora selar isso aqui? Deixa eu abrir aqui o meu pó. Não tô afim de muito pó hoje, então eu vou vir com o pincel CS32 da LF Pro. O cabelo meu é brinde, tá? Mas fica só aqui comigo, não vai com vocês, não. Por que o pincel, gente? Porque eu acho que fica mais naturalzinho, tá? Aí eu olho assim pra cima e ele vai deixar o meu corretivo no lugar. Tô tão feliz com os feedbacks dos corretivos, gente. Tão feliz que vocês estão afinadas com a minha proposta de... No meu conceito de produtos, né? Eu só fico fazendo careta. Pronto, aqui só. E agora eu vou pegar um pincel maior só pra fazer aquela nuvenzinha de poeira mesmo, sem acumular muito produto, tá? Quando eu digo afinadas com a minha proposta de produto, gente, é porque o mercado oferece as tendências, né? E eu vou muito dentro daquilo que eu acredito como maquiadora, sabe? E aí eu não preciso ficar convencendo vocês, vocês meio que pegam, né? Ah, isso é tão legal. Isso se chama afinidade. Faz sentido? É por isso que estamos juntas aqui? O assombrado tá tão bonito, né? Vou vir muito de leve. Como está da minha paleta, tá? CS31, começando um pouquinho com o contorno, com a Essentials 01, tá? É a minha cor. Eu vou vir só pra dar uma reforçada e uma quebrada de tom, ó. Tá vendo? Aí, usando dois tons de contorno, é como se eu tivesse criado um espumado. Se tu tem dificuldade em fazer contorno, tipo, acha que te mancha, uma dica é essa, realmente, usar dois tons. Usa um pó mais claro, um pó mais escuro. Enfim, vê aí na tua gaveta de maquiagens o que é que tu tem que possa suprir essa tua necessidade de produto pra que tu não tenha que comprar antes de tá craque na técnica, sabe? Mas o segredo mesmo é dar uma treinadinha, tá? Eu gosto bastante de usar dois tons. Olha, fica muito bom, né? Já vou vir, então, com o blush. Também dando batidinhas. Esse pincel é ótimo porque ele tem os dois lados, né? Ó, ele tem esse lado, ele tem a ponta, se tu quiser fazer uma coisa um pouco mais precisa, e ele tem o outro lado. Então tu não te mancha, tá? Tu pode eleger um lado pro blush, um lado pro contorno, ou deixar um lado especialmente só pra usar o iluminador. E agora, por fim, então, o iluminador. Que eu vou usar ele com a parte de cima do pincel pra depositar exatamente onde eu quero. Aí é o seguinte, né, gente? Estamos em outubro. Todo ano, a gente que trabalha aqui na internet criando conteúdo, a gente pega os ganchos do que o mês te traz pra transformar mesmo em conteúdo. É assim com Halloween, é assim com maquiagem pro dia dos namorados, enfim. Encostei no microfone, desculpa. Em outubro, pra mim, é uma data muito, muito, muito importante. Talvez a mais importante no ano, assim. Eu sempre tento trazer o conteúdo como uma questão secundária. Eu falo muito sobre isso lá no Instagram, e aqui eu não tenho tanta oportunidade de falar que é o outubro rosa, né? E, coincidentemente, eu sempre faço os meus exames preventivos em outubro, e provavelmente é pela influência do outubro rosa. Ano passado, por causa da pandemia, eu atrasei os meus exames, e eu acabei fazendo minha mamografia em janeiro. Foi a primeira vez que eu fiz a mamografia. Então, eu não estou atrasada nos meus exames. Então, agora o meu novo mês de fazer os exames é em janeiro. Mas eu me dei conta de que eu fazia em outubro, por quê? Por causa das campanhas. Então, hoje, em homenagem a esse mês, que eu acho que é tão importante, de verdade, eu acho que é uma campanha que vale muito, assim, que é o outubro rosa, a gente vai se inspirar. Mas sempre daquele nosso jeito adulto, tá, gente? Porque muita gente tem medo de usar maquiagem rosa, com medo de infantilizar. Hoje eu vou trazer uma opção pra vocês bem glamourosa, certo? Ó, vou usar cores 2. A minha paleta quebrou o espelho, tá? Porque somos dessas. Vou usar o marrom mais escuro aqui da paleta, ó. E vou fazer... Hoje eu vou fazer tipo uma pálpebra luz, sabe? Então, eu vou começar aqui com um cantinho interno. Não precisa nem fazer muito esforço pra pigmentar, ainda bem. Tô falando da nossa paleta, que é mega pigmentada, né? E vou fazer o cantinho externo também, tá? Eu falei externo ou interno? Tô entendendo que era interno, né? Fazer o cantinho externo também, até a linha do côncavo, tá? Feito isso, ó, o meio obviamente não preenchi, eu vou vir com o tom de berinjela que tem aqui na paleta. Ele tem marrom de fundo nesse... nesse... nesse roxo, que é o que traz uma neutralidade pra ele, tá? A paleta cores 2, eu fiz uma semana só de... Tô fazendo côncavo com ele, tá? Só de maquiagens usáveis, né, com ela, porque quando tu olha, tu assusta, né, com as cores. Mas ela é muito versátil, essa paleta. Talvez... Claro, a paleta basic, ela é uma paleta eterna, né? Tons muito usáveis. Mas eu vou te dizer que a paleta cores 2, ela traz umas combinações muito surpreendentes. Essa é a palavra, sabe? Se vocês tiverem paciência em procurar aqui nas playlists do canal, tem várias sugestões de maquiagens usáveis, tá? Não é maquiagem... Tu olha isso aqui, né? Tu imagina um carnaval. Não, maquiagens usáveis com ela, tá? Vale a pena dar uma conferida. Não dei muito acabamento ainda, porque a gente ainda vai brincar com os pincéis, as cores ainda vão se bagunçar um pouquinho, a gente deixou o acabamento pro final, tá? Agora é o seguinte. Se tu quiser preencher esse centro aqui com esse mesmo tom que a gente fez, esse côncavo, vai ficar bem bacana. Ele não vai ser uma maquiagem tão interessante, mas vai ficar super usável, vai ficar naquela versão neutra colorida, sabe? Tu pode ainda brincar, que é o que eu vou fazer, né? Porque eu tô aqui pra quê? Pra te inspirar. Então eu vou ver no pink arregalado, porque somos essas. Lembrando que nós usamos o marrom fechado, tá? É ele que vai dar uma base... Não desliga o vídeo agora, porque eu botei um pink no olho. Te prometo que vai dar certo. O marrom das extremidades é que vai fazer com esse pink, com que esse pink arregalado aqui, funcione. Por quê? A gente tá colocando o pink num lugar super estratégico. ele praticamente só vai aparecer quando eu piscar o olho, tá? O que vai aparecer realmente nessa maquiagem, ó, são as bordas. Então é nelas que a gente tem que se concentrar na hora de fazer acabamento, tá? A gente se preocupa muito em valorizar essa cor que chama mais atenção, né? Ou saber colocar ela estrategicamente, mas o que realmente importa numa maquiagem são as bordas. É o que vai aparecer quando a gente tiver de olhos abertos. Feito isso, eu vou começar a brincar com um pincel limpo, fazer com que as cores se conversem de um jeito mais harmônico, tá? Se tu colocou a cor, achou que não é pra ti, não tira, tá? A minha sugestão é que tu coloque uma cor neutra por cima e crie uma terceira cor. Fica muitas vezes super interessante, tá? Então assim, arriscou na cor, achou que é demais, não tem problema. vem com uma cor neutra por cima que tu vai resolver tudo de um jeito muito inteligente. Na linha d'água eu vou de lápis marrom bem na linha d'água e borrando levemente por cima dos cílios também. Pra esfumar a gente vai se divertir um pouquinho. Eu vou pegar o pink, sim, o pink e vou esfumar o centro do olho mais ou menos na mesma linha onde eu coloquei o pink em cima, sabe? A gente vai brincar. Do mesmo jeito que a gente brincou em cima, a gente vai brincar com as cores embaixo. Então eu vou começar com o pink no centro e o marrom nas laterais. delineador em gel vou escolher um pincel bem fininho pra traçar o mais fino possível realmente essa região porque eu não quero apagar o pink. Se eu fizer um delineador muito grosso o pink vai ficar escondido, né? E aí finalizado pode finalizar quando quiser mais puxado ou esfumado fica bem a teu critério. Agora é só caprichar na máscara de cílios em cima e embaixo também. Gurias, o cílio, ó percebam que ele é um cílio grande ó, um cílio de boneca, né? Tá lá na minha sobrancelha quase mas ele não é um cílio pesado, tá? Ele tem os pelinhos bem espaçadinhos é de uma marca genérica, ó da Fuda dessas marcas que vem da China mesmo, tá? Mas só pra vocês entenderem às vezes vocês não acham o cílio exatamente como a blogueira de vocês usa, né? Vocês acharam bonito? Tentem fazer essa leitura ele é mais pesado se ele é mais fechado como é que é a curvatura dele assim fica mais fácil pra vocês entenderem. Eu limpei bem a minha boca, gente pra tirar aquele esbranquiçado da base, tá? E agora eu vou vir tô só dando umas batidinhas pra não deixar esse contorno aqui enfalhado, tá? Vou vir com o nosso regenerador labial pra fazer o papel de hidratação mesmo como se eu tivesse passado um gloss fininho porque aqui com esse olho qualquer coisa que a gente passar vai ficar over, né? E não é o que a gente quer a gente quer ser chique. Sim, minhas amigas mesmo com um olho pink arregalado vou dar um zoom pra vocês entenderem o que é que eu tô falando, tá? A imagem parece que deu uma amareladinha mas eu queria mostrar pra vocês o seguinte obviamente é uma maquiagem de noite, né gente? Mas imaginem um look todo preto, por exemplo ou um look beige nude que eu acho chiquérrim com esse olho ele vai ficar vivo ele não vai brigar com a tua roupa porque a ideia é usar uma roupa um pouco mais apagada e deixar o olho acender olha como o meu olho ficou destacado realmente e a maquiagem não ficou infantilizada que eu sei que é o grande medo de muitas mulheres em usar sombra rosa, né? E eu já fui logo num pink bom, minhas amigas a verdade é que eu tô aqui pra te inspirar de várias formas seja te arrumar um pouquinho seja te distrair principalmente, né? nesse período ainda de pandemia que a gente vive a gente não tá podendo gastar nossa maquiagem como a gente gostaria as coisas estão voltando ao normal é verdade mas tem muita gente que ainda prefere se maquiar pra fazer terapia e eu te recomendo muito se aventurar nas cores pra ver como tu te sente de repente tu te descobre numa nova versão mas eu também tô aqui pra te lembrar da importância de tu cuidar da tua saúde eu sei que meu público parece a Xuxa falando, né? não, mas eu sei que quem me acompanha são mulheres diferenciadas em momentos de vida diferenciado em relação ao grande público aqui da internet, né? então te olha com carinho te cuida te respeita por ti por quem te ama por quem tu ama também tá bom? espero ter te inspirado de várias formas no vídeo de hoje vou ficar aqui atenta lendo teus comentários a gente volta muito em breve eu tô de volta até lá beijo, tchau